Bono natalino do Bolsa Família. Esse ano os paraibanos vão começar a receber o dinheiro a partir do dia 10. Hoje já é dia 4, hein? Então deixa eu voltar a falar com o repórter Everton Correia, que tem as informações sobre isso pra gente. E aí, Everton? Exatamente, Karine. Isso mesmo. É uma notícia muito boa pra quem precisa desse valor mesmo. A gente já espera mesmo que muitas pessoas permaneçam aí, indo em busca desse valor. São R$ 32,00, mas claro, pra muita gente, conta sim, faz diferença. É uma ajuda do dia 10, como você mesmo falou, que é já segunda-feira que vem, até o dia 21 dá pra poder conseguir pegar esse valor. Pra conseguir, tem que ir até uma agência da Caixa Econômica Federal ou pode ser também um correspondente bancário também da Caixa ou uma dessas agências, como as casas lotéricas. Também dá pra conseguir lá pegar o valor. Vai enfrentar aquela fila, mas também consegue fazer isso com o documento. que documento é esse? Precisa levar um documento oficial com foto, pode ser o próprio RG, mas também tem que levar o cartão do Bolsa Família, onde tá lá o presente, o número de inscrição social também necessário pra esse momento, pra fazer essa retirada. Segundo o governo do estado da Paraíba, é um investimento agora em tudo isso, R$ 126 milhões. Esse é o valor do investimento. E a informação também que essa é a oitava edição que a Paraíba participa, e sim, a gente sabe que pra muita gente esse valor a mais vai contar na ceia, vai contar na refeição agora de dezembro. Tem muita gente que precisa, e a gente reforça essa data. Além disso, é bom reforçar também que, embora que seja do dia 10 até o dia 21, sempre tem aquelas pessoas que são esquecidas. Então, até o dia 25, dia 25 vai ter aquela segunda chamada, aquela repescagem, aquela tentativa pra quem ficou ali esquecido, pode ir lá no dia 25, também consegue. Mas é bom o quanto antes estar na agência. Segunda-feira que vem, então. Volto com você no estúdio. Eu acho que ninguém vai esquecer, não, né? Porque tá todo mundo esperando um dinheirinho extra aí, e esse abono é importante, é pra quem realmente precisa, as famílias que recebem o Bolsa Família. Então, gente, olha, dia 10 vai começar aí o pagamento do abono natalino, não deixa pra última hora. Vai lá, mas também não vai no tumulto. Espera aí o melhor momento pra você receber o seu abono natalino. E agora eu tô recebendo...